Bicho Pão Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é bom, quatro ou cinco é muito mais Seja loira ou monena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Bicho Pão, Bicho Pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Bicho Pão, Bicho Pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Bicho Pão é mulher O homem tem que ser forte, valente e decidido Tem que enfrentar a morte, cara a cara se preciso Se o negócio é com mulher, seja na hora que for Tem que tratar do jeito, com carinho e muito amor Bicho Pão, Bicho Pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Bicho Pão, Bicho Pão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Já fui picado de cobra, escorpião e caranguejo Tenho veneno no sangue, para tudo tem jeito O meu corpo é vacinado, para qualquer ferimento Mas picado de cobra, escorpião e caranguejo Mas picado de mulher, confesso que não aguento E aí